Estamos de volta, olha só, tava com o olho aqui no celular, vendo as nossas redes sociais e aí a Maria Eloísa, ela disse que todo sábado ela assiste o programa, que ela ainda não tem, mas vai ganhar um cachorrinho e já tá aprendendo tudo aqui no nosso programa. E aí deixa eu te falar, se você tem alguma sugestão de reportagem, pode mandar pra gente, quem sabe sua dúvida a gente não tira aqui, viu Maria? Se você tiver alguma dúvida, vamos trazer aí, já que você quer ter o seu primeiro pet, a gente vai te dar dicas, tá? Semana que vem eu prometo que eu trago dicas pra você aí de quem vai ter o primeiro pet, o que é que precisa ter, já que vai chegar um novo cãozinho na sua casa. Deixa eu mandar beijos aqui pra todo mundo que tá participando com a gente, pra Joyce, pro Diego, pra Lívia, pra Vitorinha, pra Lamelo, o Flauber que tá toda semana aqui com a gente. Flauber, eu fico tão feliz de saber que você tá acompanhando tudo, que você fica ligadinha. Deixa eu mandar beijo pra todo mundo da cidade de Patos, né, que eu tô morrendo de saudade de vocês, mas assim que eu tiver uma folguinha, vou sim para essa cidade linda, querida, que eu amo demais. Deixa eu mandar beijos pra Ellen Viana e pra Emily Viana. Beijos, meninas, pra vocês. Pro Igor Gabriel. Então, ó, daqui a pouquinho eu volto com mais beijos, vai lá na nossa foto, concorre aí, se você quer deixar seu pet lindão, concorre aí e bota lá a palavra. Segue a gente, segue a Casa dos Criadores, comenta, curte, compartilha com seus amigos que esse momento aqui é muito nosso. E agora, vamos testar agora o seu conhecimento? Quero ver aí. Como as cobras não venenosas matam suas presas? Número 1, com constrição. Número 2, com mordidas. Ou número 3, quebrando os ossos. A resposta certa, eu te dou daqui a pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos dias duram os penteados que você faz aí no seu peludinho? Não, eu vou reformular. Quantas horas, né, porque raro chega lá em casa, sai linda da Casa dos Criadores e quando a gente vê Jesus, luz, já bagunçou tudo, às vezes eu quero passear com ela, fazer um stories e não tem como. Não tinha? Porque a Antonieta vai dar uma dica de um penteado super rápido e fácil que você aí vai aprender a fazer sozinho. Oi, pessoal, me chamo Antonieta. Antonieta, hoje eu vou dar dicas pra vocês de como vocês podem fazer um penteado rápido em casa, sem muito trabalho, tá bom? Vou primeiro ensinar como é que se tira um laço, que eu acho que as pessoas não sabem. Deixam pra gente tirar no patch, né? Então é assim, com a pontinha aqui do pente, vocês puxam aqui, ó, seguram e puxam. Ó, pronto, rápido. Agora vamos fazer um penteado bem facinho, pra vocês deixarem o cachorro bem legal. Quando chegar alguma visita em casa, de repente ela tá desgrenhada e vocês querem que ela fique bonita, né? Uma liguinha, um elástico. Dá algumas voltinhas. Isso não dá trabalho, gente. Deixa assim, não muito apertado. Pra não doer, pra não incomodar, vocês vêm aqui com a pontinha do pente. Dividem aqui. Pegam um pedacinho, a metade desse rabinho que eu deixei aqui. Penteiam. Aí pegam um lacinho. Dá umas duas voltinhas. Pronto. De um lado tá certo, vamos fazer o outro lado. Pegam mais um pedacinho, fazem um quadradinho aqui em cima. É rápido. E ela fica bem bonitinha, bem arrumadinha. E pronto, gente, voa lá. A dica é sempre esperar pelo menos um máximo dois dias pra tirar o laço, qualquer adorno que tiver na cabeça, porque isso dá trabalho. Ela vai querer coçar, fica feio. Aí você vai, tira da maneira que eu ensinei o laço. Depois você vai e penteia, faz um... Só coloca uma liguinha pra não deixar nos olhos, que isso é o importante. E pentear, sempre pentear o cachorro. E aí, quer dicas e novidades do mercado com aquele precinho que a gente ama? Vai que é tua, pretinho. Essa semana nós temos pros nossos clientes, pros seus pets, alguns produtos em promoções. Temos arranhadores, diversos arranhadores, com papelão, com carpete, arranhadores com perfis de brinquedo, com formato de carinha de gato, com bolinha pros gatinhos brincar, tirar o estresse, certo? Vamos ter caminhas pra gato, cachorro, em vários formatos também, com bom desconto, certo? Vamos ter pregaldi pros ratinhos, pros hamsterzinhos brincares. Grade de proteção pra janela do carro, pra o cachorro não pular. Vamos ter também a casinha, que é pro seu gatinho ou seu cachorro dormir, bem acolchoada, vem já com um colchãozinho dentro, certo? Esses produtos vão estar em torno aí de 10 a 30% de desconto, certo? E pra dar uns mimos a eles, vamos ter chachês, certo? Diversos sabores, a partir de dois reais, certo? E vamos ter também os bifinhos, certo? A base de carne, de 250 gramas, a partir de oito reais. Essas são as promoções da semana, certo? Nós estamos localizados aqui na unidade do Bessa, na Afonso Pena, certo? O vizinho é um posto de expressão, certo? Venha nos visitar, nós temos veterinários de plantão, a gente temos a parte de estética, banitosa, a gente temos diversas caminhas, a linha de perfume, xampus, toda a linha de rações pra animais, certo? Pra aves também, toda a linha de rações pra aves, gaiolas, pássaros, certo? Venha nos visitar. E aí a Casa dos Criadores também tem outra unidade, na Avenida Barão de Mamanguape, na Torre, o horário é o mesmo, até 5 horas da tarde. Se você quer deixar aí seu pet lindo, cheirosinho, quer aproveitar essas e outras promoções, passa lá, viu? Quem disse que os gatos são super independentes? Nem aí pra nada. Nada a ver, viu? Os animais de estimação podem ser bem grudentos às vezes, e nem sempre os donos conseguem dar toda a atenção que eles desejam. Vivendo essa realidade com a gata Zig, um casal britânico teve a brilhante e hilária ideia de criar um colo falso para o pet. O intuito era satisfazer a gatinha nos momentos que não tivesse gente em casa. E olha, deu certo, viu? Quando a Zig foi adotada pelo casal, a Rebeca e o Alex, ela já era uma gata idosa. E a única coisa que ela queria era carinho. Então assim, o colo dos donos sempre foi o lugar preferido dela. Como o casal trabalha em casa, a busca por colo e aconchego o tempo todo começou a atrapalhar. E aí pra conseguir mais tempo livre e não deixar a gatinha triste, Alex usou uma calça velha. Uma capa de edredom, um tapete e uma toalha para criar esse colo falso. O casal fez isso como uma brincadeira que acabou ajudando eles. E a Zig, que agora ela tem um local para ficar enquanto os donos trabalham. Já dizia o ditado, né? Felizes daqueles que podem conviver com o jabuti. São animais super dóceis, fascinantes, ótimos para crianças. E se você tinha dúvida, até pensa em adotar ou adquirir um jabuti, se liga que Nery vai dizer tudo, 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 tudo sobre esse animal. Olá gente, eu sou Tiago Nery, sou médico veterinário aqui do Parque Zobotano, Guarro da Câmara, a Bica, a Enjou Pessoa. E hoje a gente vai falar de um coleguinha que está aqui do meu lado, um animal muito pequeno, que vocês vão ver agora, mas que tem uma capacidade de crescer enorme. Então esse aqui, ó, é o jabuti. Esse aqui é um jabuti piranga. É um animal que tem as pintinhas vermelhas e é um animal que tem, infelizmente, uma ação de tráfego muito grande. Então esses animaizinhos pequenos aqui, quando eles estão na natureza, eles exercem um papel importantíssimo. São animais que limpam o espaço. Para a gente entender como funciona isso, imagina que morreu um animal muito grande na natureza. Morreu uma anta, morreu uma capivara. Quando chega uma onça no ambiente para caçar, que ela tentar farejar alguma presa para ela conseguir se alimentar, ela só vai sentir o cheiro da carne podre. Por isso é importante que, assim como os urubus, esses animais limpem as carcaças. E aí são animais que vão fazer o trabalho de comer aquelas carnes que estão em putrefação para conseguir limpar aquela carcaça, para aquele ambiente voltar a ser um ambiente natural de caça. Então esse animal é importantíssimo para a natureza. Infelizmente, as pessoas traficam esses animais. A gente tem uma série de mitos e lendas a respeito dele, que o pessoal associa com cura de doenças respiratórias, que já foi comprovado que isso é um mito, é uma lenda. Eles sofrem a ação, as pessoas criam esse animal em casa. Esses animais criados em casa, na maioria das vezes, eles são criados da forma errada. São animais que as pessoas não obedecem as necessidades nutricionais deles. Então a gente tem jabutis em casa, jabutis que vivem em área urbana, que são alimentados com ração de cachorro, para você ter ideia. Então isso é um absurdo, isso não pode, isso está errado. Os jabutis são répteis, os cachorros são mamíferos. Eles têm necessidades totalmente diferentes, eles têm necessidades nutricionais diferentes, eles têm necessidades hídricas diferentes, e eles têm necessidades comportamentais e de cuidados bem diferentes. Então jabutis existe para você ter ele legalizado, você tem que comprar já legalizado, e aí você tem que levar o médico veterinário competente, o médico veterinário de sua confiança, para que você faça a sua primeira avaliação, e ele lhe dê os nortes, ele lhe dê as diretrizes, para você manter esse animal sob seus cuidados. Eles precisam de cuidados especiais, são animais considerados onívoros. Assim como o ser humano, ele é um animal onívoro. Então ele é um animal que se alimenta de tudo praticamente, ele se alimenta de néctar, de tubérculo, de flores, de folhas, frutos, sementes, raízes, caules, pode se alimentar de carne, de ovo. Então é um animal que se alimenta de basicamente tudo. Quando a gente limita essa nutrição dele, a gente causa uma série de distúrbios. Se a gente vai ter os nossos pets não convencionais, se a gente pensa em manter um animal desse sobre nossos cuidados e nossa responsabilidade, a gente tem que saber que ele merece cuidados especiais. Então lembre-se, sempre que for comprar um animal silvestre, sempre comprar animais legalizados. Quando você compra um animal legalizado, você está protegendo os animais da mesma espécie que existe na natureza, e você está provavelmente devolvendo e financiando soltura de animais na natureza da mesma espécie. Então gente, quem quiser ver esse jabuti, mais outros jabutis que estão por aqui cercando a gente, no recinto que divide com os jacarés do Papa Amarelo, a gente está aqui no Parque Zobotano com a Ruda Câmara, funciona da terça-feira ao domingo, das 8h às 4h da tarde a entrada do visitante, e a saída às 17h. Quem quiser me acompanhar no Instagram, eu estou lá, é nery.t, e aí me segue que você vai ver esse e outros animais. No início do programa eu te perguntei como as cobras não venenosas matam suas presas. E a resposta certa é a número 1, com constrição. A principal forma de matar presa nas cobras não-pençonhentas é por constrição, apertando a presa até a sua asfixia. Como fazem a jiboia e a sicuri. As presas são engolidas inteiras, sem mastigação. E hoje, como é o dia dos animais, a gente tem uma surpresa para vocês. Mais um canal de comunicação. O nosso Instagram está nascendo, está aqui na telinha. Você vai lá, segue a gente, lá vai ter conteúdo exclusivo para você. Tudo o que rolou, bastidores, fotos, enfim. Vai ser muito legal, muito bacana, ficar com vocês durante toda a semana. Então segue aqui o nosso Instagram, tá? Conteúdo exclusivo, muito massa, para você que está aí do outro lado. E o nosso programa daqui a pouquinho vai estar lá, todo completíssimo no Portal T5, para você rever nossas matérias, para você compartilhar com seus amigos. Alguma dúvida do maço amarelo? Vai lá que a doutora Fabiana está dando dicas, a gente também trouxe umas dicas. Quer saber mais sobre o jabuti? Porque pegou de última hora, saiu para beber uma água. Vai lá que você vai poder saber mais sobre esse animal. Quer rever a nossa dica de penteado? Lá vai estar também. Ou seja, tudo o que deu no programa hoje vai estar daqui a pouquinho no portal t5.com.br. Deixa eu te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por todo sábado estar aqui juntinho com a gente. E fica com a gente a semana inteira nas nossas redes sociais também. Tem o nosso blog lá no portal. Muitos beijos e lambejos. Lembrando, viu, que eu te espero. Doze e meia, sábado. Até semana que vem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto